Yoyo da Magic de rolamento V3, será que ele é bom? Será que ele vale a pena? Como que ele se destaca em relação aos outros modelos da Magic e até mesmo de outras marcas? É isso que a gente vai ver depois da vinheta. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje aqui do canal é para fazer um unboxing desse Yoyo aqui da Magic Yoyo, pessoal. Que eu ganhei de um inscrito, então fico muitíssimo agradecido. Eu sou o jogador da Magic, mas eu nunca tive esse Yoyo aqui, então eu estou curioso para ver como que vai ser. Eu estou falando do V3, pessoal. Caixinha aqui bem bonitona, azul e laranja, bem simpática. Eu ainda não joguei com o Yoyo, mas eu vou abrir ele aqui para vocês. Eu só tirei o lacre aqui para ficar mais fácil, mas eu ainda não tirei ele da caixinha para a gente ver juntos. Pessoal, olha só que boniteza. Até tirei a caixinha aqui só para a gente ficar com o Yoyo. Olha que coloração linda. Preto com detalhes vermelho, meio rosa e azul. Com essa parte branca aqui, V3. Olha, esteticamente falando, esse aqui já me conquistou, hein? Lindo demais. Ele parece ser um Yoyo um pouquinho até pesadinho, eu diria, né? Mas ele não parece ser tão largo. Vou pegar um Yoyo aqui, que é um baurol que tem uma largura média. E sim, o V3 é mais estreito, então ele tem uma largura mais estreita. Se eu achar as especificações, eu vou deixar aqui no cantinho como de costume. O rolamento desse Yoyo é côncavo, ele vem com os pads de retorno amarelos. E o formato dele, o shape dele, ele tem várias listras. Não sei se aqui vai dar para perceber, mas está vendo que ele tem várias retas, vários cortes retos aqui. Só que olhando de longe, parece que ele é curvo, né? É um formato bem interessante. E no geral, ele não é um Yoyo grande. No diâmetro, também não é tão grande assim, pelo menos comparando aqui com outros Yoyos que eu tenho de tamanho médio. Mas aqui, ó, bonitão, o Magic Yoyo V3. Esse é mais um modelo monometal, ou seja, apenas de alumínio, da Magic Yoyo. Que a gente vai testar aqui e ver se é bom, ver se vale a pena, né? A Magic, que é uma marca que tem o costume de fazer Yoyos que são mais baratos do que Yoyos de outras marcas com qualidade equivalente. Mas a gente vai ver se o V3 também vai seguir essa ideia. Então, vamos lá testar no nosso Magic Yoyo V3, botar ele para girar em 3, 2, 1. E vamos lá! Maravilha, pessoal! Hora da gente testar aqui o V3 da Magic Yoyo, pessoal. Vamos dar uma jogadinha nele. Ele está com o rolamento um pouquinho barulhento, mas é porque falta dar uma limpada nele. Mas isso não vai atrapalhar aqui a gente a analisar o Yoyo e fazer as nossas observações, os nossos comentários a respeito dele, não, tá? É interessante. Nos últimos tempos eu tenho jogado com Yoyos que são mais largos do que esse. Esse daqui já me causa um certo... Não diria estranhamento, mas uma certa impressão de que ele é um Yoyo mais antigo. Porque boa parte dos Yoyos mais recentes é bem mais larga do que esse daqui. Isso quer dizer que esse Yoyo é ruim? Não, pessoal. Com certeza não. Eu não sei exatamente em que ano que o V3 começou a ser produzido, começou a ser fabricado e vendido. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que hoje em dia, em média, os Yoyos são mais largos. Pra facilitar aquelas manobras mais complicadas que um Yoyo mais largo teria feito eu acertar. Dito isso, é um Yoyo que tem um certo peso. Ele não é muito leve, não. Eu acho que ele até tá mais pra pesado do que pra leve pros padrões atuais. Mas, eu já vou dizendo pra vocês que ele tem um poder de giro, um tempo de giro bem legal, hein? Ele gira bastante. Você faz uma manobra, você faz outra manobra, ele vai bem, ele vai bem. Ele não perde giro. Justamente por ele ser meio pesadinho. Isso faz com que esse Yoyo, pra essas manobras menores que eu tô fazendo aqui, seja uma mão na roda. Ele é pequenininho, ele é pesadinho, ele é fácil de controlar. Ou seja, ele para de se movimentar assim que você para de fazer o movimento, né? Porque ele tem esse certo peso. Parado, você sente o peso dele na corda. Então, nesse sentido, ele é ótimo. Eu vou testar aqui, mas eu acredito que ele não vai ter tanta... Não vai ser tão bom assim pra fazer manobra rápida. Justamente por esse peso que ele tem, ele não vai mudar de velocidade tão rápido. Mudar de direção, perdão, tão rápido. Se bem que, olha, num primeiro momento aqui, tá bastante aceitável. É, me enganou, pessoal. Eu achei que ele não ia ir bem pra manobra rápida, mas tá indo bem sim. Talvez tenha alguma coisa a ver com o formato, eu não sei dizer pra vocês. Mas me surpreendeu bastante. E eu acho que pra manobra rápida, ele é bastante aceitável sim. Ele é bastante bom. Nossa, funciona muito bem, por incrível que pareça. Como ele não é tão largo, você vai ter que ter uma precisão maior pra você acertar as suas manobras. Já que ele é mais estreitinho. Então, é um pouco mais difícil de você acertar ele em cima da corda, do que se você pegar um yoyo moderno, mais largão. Isso torna esse yoyo aqui impossível de acertar algumas manobras? De jeito nenhum. Mas quem, por exemplo, quer competir em campeonato e ter consistência de não errar a manobra, essa daqui não vai ser a melhor opção, porque a própria Magic já tem yoyos mais voltados pro competitivo, mais largos e tudo mais. A vibração dele é praticamente zero. Quando você arremessa, ele vibra um pouquinho, mas assim que você passa o dedo nele, ele para de vibrar. O grind eu não achei nota 10 não, porque me parece que a pintura é um pouquinho brilhante. Então, tem um certo atrito com o teu dedo e ele não fica girando tanto tempo no grind. Mas assim, é um detalhe pequeno, porque você consegue fazer grind com ele, tá? Você consegue, sim, fazer manobras aqui de grind com esse yoyo, só que ele não vai girar tanto tempo. Então, você tem que ser um pouco mais preciso. Para a horizontal, vamos ver. Ok, na horizontal você sente o peso dele, porque ele é um pouquinho mais pesadinho. Mas, o que eu posso dizer? Vai bem. Eu sempre digo, todo santo vídeo, e aqui eu vou repetir de novo, mas que yoyos um pouco mais larguinhos são melhores para você fazer a horizontal, porque é mais fácil você acertar na corda. Na horizontal você não vai fazer tantos elementos complexos, sim, elementos mais rápidos, e que muitas vezes o yoyo tem que sair da corda e encaixar em outra. Mas, como ele gira bastante, ele é pesadinho e gira bastante, tá tranquilo. Fingerspin, vamos testar agora, pessoal. Fingerspin, vamos ver. Tá? Não é o ideal, não é o ideal. Lembra que eu falei que a anodização, a pintura, tinha um certo atrito quando você fazia grind aqui no seu dedo? Pois é, com fingerspin é meio que a mesma coisa, já que é a mesma anodização, a mesma pintura. Se bem que agora eu peguei bem, se pega na unha vai bem. Dá pra fazer, mas com certeza não é o ideal pra você acertar aqui o seu DNA, porque tá vendo que o yoyo gira pouco, né? Isso tem a ver com a anodização aqui, com o acabamento dele. Mas eu também acho que esse yoyo não foi planejado pra ser feito o DNA com esse modelo aqui, não. Em linhas gerais, pessoal, é um yoyo bom, é um yoyo bem decente, gira bem, gira bastante, tem um pezinho, mas não é super mega largo e honestamente não está entre os meus preferidos da Magic, não. É um yoyo bom, tá, pessoal? Não vou mentir pra vocês. É um yoyo bom, sim. Vale a pena se você se interessou, se você achou legal. Vale a pena, eu acho que você não vai se arrepender, não. A menos que você queira uma coisa muito mais larga, como os yoyos mais atuais. Mas se você quer um yoyo pra dar uma brincada, dar uma praticada, aprender algumas manobras com um yoyo de alumínio, eu acho que isso daqui é uma ótima pedida. Os bimetais da Magic são melhores, não adianta muito falar, eles também são bem mais caros, então faz sentido eles serem um pouco melhores. Mas eu ainda acho que Node, Hertz, o próprio V4 que a gente já testou aqui no canal, são yoyos que estão um pouquinho acima desse aqui em questão de desempenho. Um pouquinho. Esse yoyo aqui com certeza não é ruim, mas não é o meu preferido, não. Mas vale a pena, pessoal. Ele tá aprovado, ele tem meu joinha, ele vale a pena. Se você gostou desse vídeo, sugiro que você se inscreva no canal, que você dê o joinha no vídeo e principalmente, que você comente alguma coisa aqui nos comentários, porque isso ajuda muito a gente ser divulgado mais, mais recomendado no YouTube. Então, deixe seu comentário aí nos vídeos sempre que possível. Por esse vídeo a gente fica por aqui, espero muito que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.